Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande Esportes e nesse episódio vamos falar sobre a possibilidade da realização de jogos da NFL no Brasil. O esporte mais popular dos Estados Unidos tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo e finalmente pode estar chegando mais perto do solo brasileiro. Vamos trazer a opinião de especialistas no assunto e discutir as chances reais de termos partidas de futebol americano em terras tupiniquins. E para deixar todos ainda mais animados, trazemos uma informação de peso. O dono do Miami Dolphins, Stephen Ross, declarou que quer realizar um jogo da NFL no Brasil até 2024. Será que essa vontade se transformará em realidade? O que o Brasil precisa fazer para receber uma partida da liga mais importante de futebol americano do mundo? Fiquem ligados para descobrir tudo sobre a possibilidade da realização de jogos da NFL no Brasil. Fique com a gente, o nosso podcast Grande Esportes, NFL no Brasil, sonho ou realidade, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande Esportes. Esporte é vida. Esporte é saúde. Em dezembro de 2021, a NFL anunciou sua nova estratégia de expansão internacional, permitindo que 18 das 32 equipes possam explorar novos mercados. Oito países foram escolhidos, incluindo o Brasil, que foi selecionado pelo Miami Dolphins como um dos mercados oficiais para o marketing internacional. Embora o Brasil seja o terceiro país com maior consumo do futebol americano no mundo, um possível jogo da NFL no país enfrentaria desafios logísticos devido à falta de estádios com capacidade suficiente. Dos estádios disponíveis, o estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, é o que possui melhor estrutura, mas tem capacidade para apenas 72.788 pessoas. Os estádios Allianz Parque e Neoquímica Arena em São Paulo também são opções, mas possuem capacidade menor, 50 mil pessoas. Antony Kurt, que tem um canal no YouTube que fala somente da NFL, fala sobre essa possibilidade que, segundo ele, deixa os jogos da NFL cada vez mais próximos do Brasil. Porém, ele destaca quais as maiores dificuldades para a Liga realizar um evento como esse em território internacional. Nós temos que falar sobre a volta dos jogos internacionais. A NFL, desde o meio da década de 2000, ela vem investindo bastante nessa questão. Primeiro na Inglaterra, depois houve jogos, inclusive no Canadá, do Buffalo Bills, mas não foi muito para frente, não deu muito certo, em Toronto. Enfim, não deu muito certo, mas jogos internacionais mesmo, de temporada regular, porque antes a gente teve jogos de pré-temporada em Tóquio, em vários lugares do mundo, mas de temporada regular mesmo a International Series começa na década de 2000. E foi um sucesso em Wembley, na Inglaterra, foram expandindo o número de jogos e um contrato para ter jogos no estágio do Tottenham, inclusive, o novo estágio do Tottenham. O México também entrou na rota. A gente teve aí dois jogos no México, era para ter tido mais um, só que o gramado estava ruim e aí acabou indo para Los Angeles. foi aquele Chipsy Rams fantástico, um dos melhores jogos que a gente já viu. Só que aí veio tudo o que aconteceu, de restrições de viagem, pessoas ficando em casa e toda essa loucura que a gente está vendo no mundo, que eu não posso nem falar, porque senão o YouTube corta o alcance. Mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E deu uma freada nisso. Ano passado a gente não teve nenhum jogo internacional e com razão. Não faria muito sentido a NFL arriscar nesse aspecto pela logística envolvida. A logística é muito complicada para a NFL levar equipamentos e uma comissão técnica enorme. Na NFL é muito mais difícil fazer um jogo internacional de futebol americano do que de basquete, por exemplo. Pela logística envolvida, equipamento, capacete, massagista, RP do time, um monte de gente na comissão técnica, é técnico de posição, é coordenador, é head coach. Nossa, é muita coisa envolvida. É realmente enorme a comitiva. É praticamente um show. É como se fosse um show, como se fosse um show. E a boa notícia é que a NFL, nessa leva de decisões de 17º jogo por time e tal, a gente tem informação via Albert Brewer, da Sports Illustrated, que teremos uma expansão futura nos jogos internacionais. A ideia é que todos os times tenham pelo menos um jogo considerado mandante fora dos Estados Unidos. Aí mantém essa ideia de dois jogos no estádio do Tottenham, um no México e a Alemanha é o próximo alvo, preferencialmente o Berlim, mas Munique não está descartada. Então a expansão vai de Inglaterra em primeiro, depois foi para o México, depois para a Alemanha. E faz sentido porque são os três principais mercados consumidores fora dos Estados Unidos, não são os três maiores. O Brasil é o segundo maior fora dos Estados Unidos, o México é o primeiro. Mas em termos de dinheiro, de disposição e etc, seria isso mesmo. Seria Inglaterra, depois México, depois Alemanha. Mas a boa notícia, uma notícia ruim para nossos amigos da Austrália, é que a Austrália e a Ásia, por conta da logística, estão meio que fora da curva nesse aspecto. Mas a NFL considera, depois da Alemanha, o Canadá e a América do Sul. E a América do Sul, obviamente, é o Brasil. As fontes do Brewer dizem justamente isso. São Paulo ou Rio de Janeiro? Eu acho que Rio de Janeiro, né? A tendência é essa porque, em termos turísticos, o Rio de Janeiro é uma cidade mais conhecida no mundo e acredito que os jogadores da NFL prefiram ir para o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito bonita, inclusive. Então temos uma chance real, agora bem mais concreta que antes. Mas houve um burburinho numa época, quando o ProBow saiu do Havaí, de possivelmente colocarem o ProBow no Brasil. E aí não foi para frente. Acabou, de fato, ficando engorlando. Segundo a pesquisa SponsorLink, realizada pelo Ibope Repcom, entrevistando 110,5 milhões de internautas brasileiros com 18 anos ou mais, há 35 milhões de fãs da NFL no Brasil. Esse número era de 3,3 milhões quando a Liga começou o seu projeto de expansão há 10 anos. Monteiro contou ao valor econômico que os perfis oficiais brasileiros da NFL ganharam 600 mil seguidores, chegando a 50 milhões de visualizações e 5 milhões de engajamentos. A vitória do Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eagles no Super Bowl 57, a final da NFL da temporada 2022-23, não coroou somente a equipe comandada por Patrick Mahomes, mas também a campanha de popularização da maior liga de futebol americano no Brasil. A final da NFL é cheia de superlativos. O jogo teve audiência média de 113 milhões de pessoas nos Estados Unidos, se tornando o terceiro programa mais assistido na história da televisão americana. Estimativas do mercado apontam que as apostas esportivas envolvendo o Super Bowl alcançaram 6 bilhões de dólares neste ano. Diante disso, depois de muita espera, o Brasil recebeu pela primeira vez na história um evento oficial da NFL. Trata-se do NFL em Brasa, que foi realizado em São Paulo, no Complexo Tempo, no final de semana da decisão desta temporada. Com atividades imersivas baseadas na prática do futebol americano e foco na gastronomia, o projeto teve como grande atrativo a transmissão do Super Bowl entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs em um telão de 50 metros quadrados. Mas se engana quem pensa que essa é apenas uma fanfest igual a todas as outras. O cônsul geral norte-americano em São Paulo, David Hawk, foi um dos responsáveis para a realização da NFL em Brasa e fala da importância do evento no Brasil, sobre suas expectativas em termos, no futuro, de um jogo da NFL por aqui. Achei maravilhoso, estou achando maravilhoso. Todo mundo está tão emocionado, tão feliz de estar aqui. Os brasileiros que estão aqui são fanáticos pelo esporte, então é muito bom trazer um pouco da cultura do esporte dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Parabéns pela organização deste evento. Cônsul, e quando a gente vai ter um jogo da NFL no Brasil? É isso que todo mundo quer saber. Ah, e vou trabalhar nisso, seria muito bom, não? Não, a gente quer muito, mas quando vai ser? Nesta década ainda? Espero que sim. Vou fazer o máximo possível para que seja o longo possível. Imagine acordar em um domingo de outubro, se arrumar, colocar sua jersey preferida e partir para o estádio, assistir a um jogo da NFL no Brasil. Seja uma partida envolvendo o Tom Brady ou de dois times que não estejam disputando absolutamente nada na temporada. Já valeria muito a pena por toda a experiência que será proporcionada. Com 442 equipes federadas, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol Americano, o esporte tem se desenvolvido em um ritmo impressionante no país e por isso acabou refletindo em atletas brasileiros de alta performance que conseguiram vagas em equipes disputadas mundialmente, como no caso de Durval Neto, no Dolphins, e jogadores que foram para a Liga Europeia, como Otávio Amorim, Murilo Machado e Júnior Brielli. Um jogo no Brasil pode acelerar esse desenvolvimento no esporte, pelo interesse causado no público fora da bolha da modalidade e pelo ROI expressivo que traria para as marcas que estivessem investindo. O Miami Dolphins e o Brasil vêm criando uma relação íntima nos últimos meses. Segundo o jornalista da NBC Sports, Peter King, a franquia estaria liderando aí uma iniciativa para levar ao menos um jogo da NFL para o país ou para a Espanha até 2024. A divulgação veio através de uma coluna semanal do redator, a Football Morning America. Nas palavras de King, o dono do Dolphins, Stephen Ross, deve pressionar a NFL por uma partida no Brasil ou na Espanha até 2024. Vamos ouvir agora a análise desta notícia, feita por Tarsis Ferreira, do canal Golins Sports, especializado na cobertura da Liga Norte-Americana. Ele acredita que isso realmente deva acontecer. A gente está num caminho, a gente está num processo. Esse processo inclui número de fãs de futebol americano crescendo, audiência de canais de futebol americano crescendo, TV aberta fazendo transmissão do Super Bowl. A gente tem a NFL Brasil chegando no Brasil, não só a NFL Brasil, como o Patriots Brasil e o Dolphins Brasil chegando muito grande. E a última das notícias aí é o dono dos Dolphins falando, eu gostaria de um jogo no Brasil até 2024 ou na Espanha. São dois mercados que ele vê aí com potencial legal. Isso significa que o dono de uma franquia da NFL, que cara, a gente conhece americano no geral, assim. Os caras podiam muito bem falar, tipo, mano, eu estou focado no meu time aqui, não estou nem aí para essas coisas. Não, é tipo assim, ó, tem um país gigantesco, porque, pô, os caras ignorarem o tamanho do Brasil é loucura. Tem um país gigantesco ali no hemisfério sul que é absurdo em futebol americano. E você acha que ele não viu o quanto os brasileiros são gigantes na internet? O quanto eles divulgam pra caramba? O quanto qualquer coisa que sai de Tom Brady relacionado a Gisele, ou de qualquer coisa relacionada ao Brasil, o quanto isso estoura? Os caras não são burros, cara. Mas eu já falei isso algumas vezes aqui. O que impede de ter um jogo hoje no Brasil? Segurança, cara. A NFL precisa ter total segurança de que tudo vai correr muito bem. Além disso, é claro, a viagem, né? Os times da NFL, eles ficam ali. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Reino Unido. Aí, beleza, já é uma coisa maior. Mas mesmo assim, eles colocam os times da Costa Leste pra irem pro Reino Unido e tudo mais. Aí, Alemanha. Mas a Alemanha também é perto. México. México é ali também pertinho. Pro Brasil, já é uma viagem longa. E além disso, desse planejamento, de qual time mandar os Dolphins, provavelmente, porque a Flórida já é lá embaixo, beleza? Tem a infraestrutura, né? Então, aonde a gente vai fazer? É Maracanã? Ou é São Paulo? Allianz Parque? É o Estádio do Corinthians? A Neoquímica Arena? Aonde vai ser? Morumbi? É, então hoje, eu apostaria, eu apostaria que seria num Allianz Parque, assim mesmo. Eu acho que é o que aconteceria, por ser um estádio um pouco mais moderno, uma coisa, é, eu acho que eles estão mais preparados pra isso e tudo mais, infraestrutura e tal. É, aí vem a outra questão que é pro Brasil ou para a Espanha, né? É, eu apostaria que se fosse pra fazer uma escolha mais segura, os caras iriam pra Espanha. A questão é, a dificuldade da Espanha é, a gente vai ter público? Eu acho que vai ter público, mas no Brasil isso não seria um problema, eu tenho certeza que isso não seria um problema. Nossa Senhora, o que eu, o que eu, o que eu estaria lá com vocês na arquibancada gritando seria uma loucura. É, então eu imagino, vamos falar assim, ó, Steven Ross fala assim, vai ter jogo no Brava, vamos fazer isso acontecer? Vamos. Eu acho que seria Dolphins, eu acho que seria outro time ali de perto, então Flórida, então Dolphins e Jaguars, um Dolphins e Buccaneers, algum time dali, dali. Agora imagina Dolphins e Buccaneers, vindo Tom Brady ver a gente, é porque aí 2024 já é difícil, o cara tá aposentando, desaposenta, não vai durar tanto tempo. É, ainda assim, quando, Goleyn, você acha que isso acontece? Eu acho que até 2024 realmente pode rolar, eu acho que realmente pode rolar. 2023 eu acho que ainda é um pouco cedo, a NFL vai testar agora, jogo na Alemanha, essas coisas, então 2023 deve fazer mais uma expansão, talvez, talvez não. E aí, quem sabe 2024? Nunca uma franquia da Liga atuou oficialmente no Brasil. A Espanha, por outro lado, já recebeu duas partidas da Liga, ambas nos anos 90. Nesta temporada, a Liga terá cinco jogos em território internacional. A novidade ficou por conta da partida da temporada regular na Alemanha. Campeão da temporada 2020, o Tampa Bay Buccaneers enfrenta o Seattle no dia 13 de novembro na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique. Para fazer parte do projeto, as franquias passaram por um processo de licitação, em que cada candidata detalhou como ativaria seus negócios em determinado mercado. Os clubes ainda terão que investir na construção da marca NFL naquele país, algo que foi exigido pela Liga. No Brasil, os planos já existem há alguns anos. Agora, os times poderão fechar patrocínios regionais, vender os direitos de TV da pré-temporada e de rádio da temporada regular, eventos com fãs e vendas de licenciamento. Antony Kurt, que tem um canal no YouTube que fala somente da NFL, também pensa positivo nesta possibilidade de jogos da NFL no Brasil. E aponta que o Brasil é um mercado consumidor muito importante para a Liga. Claro que tem muita coisa para acertar, o Brasil tem problemas econômicos, a gente está vivendo esse momento delicado no mundo inteiro. Isso é mais para frente. Mas nesta década dá para imaginar que fosse acontecer. E se a gente parar para pensar, nossa, Kurt, mas nessa década você está empolgado com isso? Eu estou, porque eu acompanho o futebol americano desde o início da década de 2000. E, putz, cara, eu lembro que em 2006, 2007, 2007 eu estava no segundo colegial. E, cara, literalmente eu era em 3, 4 salas, 150 alunos do segundo colegial, sei lá, 120, 130. Eu era literalmente a única pessoa que assistia a NFL. E a gente saiu disso para uma comunidade enorme, para um monte de gente apaixonada, para vira e mexe aqui em São Paulo eu vejo gente usando camisa de futebol americano na rua, boné, e é realmente incrível o quanto evoluiu. Eu não poderia imaginar em 2007 que 20 anos depois teria um jogo de NFL no Brasil. Eu juro por Deus, 20 anos parece muito tempo, mas a gente jamais imaginaria isso. Quanto mais a gente ter uma comunidade tão grande. Então é uma perspectiva boa. Não precisa ser 2029. Eu acho que 2024, 2025 é bem plausível imaginar um jogo de NFL no Brasil. É bem plausível de verdade. A gente já vê a liga colocando o Brasil no radar. Há algum tempo a gente tem os perfis NFL Brasil, que o pessoal que cuida é aqui do Brasil, de uma agência de marketing esportivo. Há algum tempo a gente tem o perfil dos Patriots também, Patriots Brasil. E vale lembrar que o Robert Kraft é um cara com muita influência dentro dos círculos da NFL. Não é por acaso que o Brasil está no mapa. E, enfim, a gente está evoluindo a cada ano que passa. Em 2020, quando as coisas estavam normais, mandamos uma equipe. Aqui é esse que ele mandou uma equipe que eu estava para cobrir final de conferência. E nós éramos, literalmente, a única equipe internacional nas duas finais de conferência. Todos os outros repórteres. Todo o resto de imprensa era ou americano ou pessoas que falam espanhol, hispânicos, de origem hispânica, latina, dos Estados Unidos. Não tinha Televisa, por exemplo. Não tinha BBC. Era todo mundo dos Estados Unidos tirando a gente. Então, o Brasil é um mercado consumidor muito importante para a NFL. 200 milhões de pessoas. E só cresce. A cada ano que passa, só cresce. Então, é mais do que natural que estejamos na rota. Vamos torcer para que seja logo. Vê um jogo de NFL em loco. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo já viram, porque viajaram para os Estados Unidos. Então, é legal que a gente tenha essa perspectiva da NFL. E existe uma perspectiva concreta. Ao contrário de outros momentos, que houve rumor do Pro Bowl e tal, porque a gente teve Copa do Mundo aqui, teve Olimpíada. Agora, é uma perspectiva concreta. Tem estádios para receber isso. No Rio de Janeiro tem o Maracanã, obviamente. Em São Paulo, a gente tem o Allianz Parque, que poderia receber tranquilamente. Eu acho que a Neokimicarina também poderia receber. Não vejo problema. Tem Metro perto, etc. Enfim, possibilidades não faltam. E a tendência deve ser Rio-São Paulo. Grande Esportes, jogado com emoção. Neste episódio do nosso podcast Grande Esportes, discutimos a possibilidade da realização de jogos da NFL no Brasil, o esporte mais popular dos Estados Unidos. Conquistando cada vez mais fãs ao redor do mundo, a NFL está explorando novos mercados. E o Brasil foi selecionado pelo Miami Dolphins, como um dos mercados oficiais para o marketing internacional. Apesar de ser o terceiro país com maior consumo do futebol americano no mundo, ainda há desafios logísticos devido à falta de estádios com capacidade suficiente. Mostramos as opções disponíveis e as dificuldades para a Liga realizar um evento como esse em território internacional. Mas o gosto do brasileiro pelo esporte já é algo a ser comemorado. Como seria o Brasil sem os ídolos no esporte? Sem Ayrton Senna na Fórmula 1? Sem Oscar Schmidt e Hortência no basquete? Sem Pelé, Marta, Neymar e tantos outros no futebol? E como seria a paixão por cada um desses esportes em nosso país sem todos esses personagens? Na verdade, poderia até ser. Mas talvez não teríamos popularizado tantos esportes que hoje são de interesse nacional se não tivéssemos a paixão pelos ídolos, que sempre tivemos atravessando a história do Brasil. E na NFL não é diferente. O país precisa de um ídolo por lá. É claro que a popularização de um esporte como o futebol americano não se dá apenas pela coleção de ídolos disputando dentro e fora da imensidão que é o nosso país. O fato de não ser um esporte altamente praticado influencia, mas não é o fator principal. Um ídolo brasileiro em um esporte aparentemente distante faz com que o público se sinta parte da modalidade e comece a acompanhar e torcer, mesmo que por alguns minutos. E o brasileiro acolhe e compra a briga de quem é dos seus, mesmo que seja em uma partida de pebolim. Atualmente temos o Cairo Santos, que é um ícone brasileiro da NFL. E ele vem aos poucos conquistando esse status de ídolo. Quem sabe você que é adepto dessa modalidade esportiva possa se tornar o nome que o Brasil precisa para também figurar entre os astros da NFL. Pratique esportes, pratique saúde! Esse foi o podcast Grandes Fatos, disponíveis no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fortes, seu esporte preferido. Aqui na Grande FM.